Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Mar do Sertão, capítulo 35. Laura não gosta de saber que Kandoca trabalhará com José e Xaviera percebe. Cira registra José e Kandoca para o seu vlog. Joel afirma a Cira que é apaixonado por Anitta. Cira arma para que Anitta pense que Joel a atacou. Kandoca e José fazem planos para transformar o Sertão. Xaviera consegue libertar Timbó da prisão. O coronel se nega a doar maroto para José. Marroa aconselha o coronel sobre cavalos. Padre Zezo conhece a pastora da Guimar. Tertulinho anuncia José que Vespertinho comprou o maroto. Marroa aconselha o coronel sobre cavalos.